Capturei uma barata e vou alimentar minha planta carnívora com ela. Vou jogar a barata dentro do jarro da planta carnívora e vamos deixar ela aí dentro durante 24 horas. E vamos ver o que vai acontecer com ela. Pra quem não sabe, dentro do jarro da planta carnívora ela tem um ácido que ela usa pra digerir os insetos. A barata já tá mergulhada no ácido da planta carnívora, agora é só esperar. Deixa o like e inscreva-se no canal pra não perder o resultado.